o ato eu sou vlade oliver bom eu vou continuar da onde a gente parou no vídeo anterior e vou tentar mostrar pra vocês o processo da nossa amiga madina ok é como que ela faz para construir um determinado uma determinada roupa que para um personagem ok é veja o seguinte finalmente eu descobri um troço que eu nem gostaria de perder tempo com isto mas vejam o seguinte eu tenho a impressão que softwares hoje que não tiverem uma comunidade forte ou seja que não seja fácil de explicar determinadas coisas eu acho que está fadado a desaparecer ok a gente tem que tomar muito cuidado com esses softwares que vieram na radeira do 3ds max ok é como zbrush ou mesmo como marvelous ok que outros softwares como cinema ford eo blender ele já tem essas ferramentas ok é uma questão de tempo as pessoas fazerem tudo num lugar só ok e eu demorei um absurdo aqui settings não é nem 7 no display view point não preferent gizmo aqui ok eu tava com screen coordinates então você ao você é tentar mudar as coisas aqui ok você tem problemas que eu já tinha mostrado isso e nos no bismo aqui você pode mudar para o word coordinates ok eu vou mostrar pra vocês qual é a diferença isso era o que eu tava procurando durante vários vídeos quem conhece isso deve ter morrido de rir da minha cara que mas não importa é o como eu expliquei para vocês eu não sou um tutorialista não sou um professor eu tô aprendendo junto com vocês estou suscitando dúvidas que eu queria ver respondidas ok bom vamos lá eu vou fazer um quadrado aqui basicamente um quadrado ok e nesse quadrado eu vou fazer o seguinte vou adicionar um fabric 2 ou seja um outro material ok não está adicionado ainda ele deve ter um ele deve estar com o fabric 1 e aqui tem as características do material ok então eu venho aqui no texture texture ok e vou procurar uma textura no caso eu vou procurar exatamente a textura que nossa amiga madina nos sugere aqui ao colocar aqui é muito parecido com substância pente ok ou softwares que depois eu preciso fazer algum tipo de ajuste eu posso vir aqui no é dito ok e aqui estão as ferramentas para eu editar opa como é que faz isso é este isto aqui é o lado que eu considero meio esquisito do software aqui uma vez aplicado aqui você pode vir aqui e o que eu estou buscando na verdade eu estou buscando aqui os as três objetos esses três objetos aqui que diminui um pouquinho para aqueles três caberem aqui esses três objetos eles são o molde é de um blusão ok eu nem sei se eu vou usar esse blusão porque como eu mostrei para vocês eu pretendo fazer um outro objeto que não exatamente o objeto que nossa amiga madina faz no entanto eu acho o seguinte foi uma questão de se familiarizar com o que nós estamos fazendo aqui talvez o ideal fosse realmente a gente fazer primeiro o que ela fez e depois modificar o que ela fez para ver se a gente consegue fazer um troço mais autoral ok bom quais são os outros métodos aqui eu acho que o primeiro é isso aqui é o edit pattern edit curve curvature ok eu nem me lembro mais onde é que eu tenho que acho que é esse aqui né vamos lá o que a gente usa é esse aqui mesmo interna online é vocês me desculpem eu tô tendo até uma certa dificuldade de lembrar porque no outro no marvel os nove e meio a situação era diferente aqui ok então vejam só isso aqui a gente consegue mexer aqui a nossa amiga não vai até o fim ela vai até um ponto aqui chover o shift como eu expliquei pra vocês ele mostra posições ortogonais ok aqui com o botão do meio eu faço esses ajustes e está aqui eu estou com um objeto aqui que é esse aqui ok muito bem outro passo é vir aqui fazer edit curve point ok para editar para que eu possa é seguir essa curva do meu molde aqui aqui vejam isso aqui a gente pode fazer assim pode inclusive vir aqui e clicar um outro botão aqui a gente tem um molde mais tá bom acho que é por aí eu vou manter ela essa posição aqui ok e um dos truques que a gente faz veja depois eu vou vir aqui vou fazer a mesma coisa com outro objeto mas por enquanto é isso que eu tenho que fazer depois disso aqui eu venho aqui eu posso selecionar todo mundo e com o botão direito do mouse vejam é eu vou vir aqui vou dar um onde é que você está meu amigo aqui eu vou confessar que eu dei uma parada aqui para tentar entender o que eu não estava entendendo veja é eu vim aqui clicar em todo mundo e com o botão direito do mouse eu não vou conseguir eu não vou conseguir eu não tenho o que eu deveria ter aqui é isso aqui eu tenho que vir aqui vejo ah não tenho é muito esquisito isso aqui se eu vier aqui vamos ver aqui que clonest pattern ok é esta aqui não ficou muito claro para mim operacionalmente porque que pô veja aqui ele criou um novo objeto aqui ok bom eu vou tirar outros elementos do molde esse aqui foi só um primeiro para gente entender ok o que a gente tem aqui é eu posso trocar essa esse fábrica aqui por esse aqui e eu vou ter é os objetos que eu quero a partir do meu molde eu vou ter minhas meus cortes de tecido aqui ok bom o que se faz eu venho aqui é sempre aqui eu ainda tô tendo uma certa dificuldade de me familiarizar com os acho que eu posso até vir aqui vejo aqui 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 posso fazer aqui 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 e aqui ok temos lá um objeto novo opa eu acho que não era isso não é com isso que eu queria fazer então vamos deselecionar nesse aqui acho que tá eu tô selecionando esse com uma parte do outro aqui só que isso aqui não é meio confuso de explicar vou tentar explicar novamente bom a gente vem aqui deve reconstruir esse objeto aqui deixa eu ver se eu consigo fazer não sei se vocês entenderam o conceito mas o conceito errado que eu fiz então continuo fazendo errado a provavelmente é porque eu não estou com esse fábrica se eu tiver com fábrica aqui é a enfim né não importa vamos lá vamos fazer os ajustes que se fazem necessários aqui no nosso edit curvature vamos editar a curvatura aqui provavelmente editar aqui editar aqui para o objeto ficar normal e aqui aqui assim aqui também opa acho que talvez pudesse até deletar esse ponto aqui porque ele tá a mais mas não importa acho que isso aqui já dá deve dar pra gente fazer a mesma coisa veja eu confesso vocês que eu tô com uma certa dificuldade de entender o que eu estou fazendo aqui é nossa cada hora ele me mostra de um jeito se e esse processo aqui muito esquisito é cloner as internal shape eu tenho que vir aqui vamos ver tô apanhando como vocês podem ver eu tô até achando estranho porque eu acho que esse objeto aqui ele já está como um clone pattern como vocês podem ver não sei porque nossa amiga deixa eu ver aqui é realmente essa aqui é uma parte aqui bom eu não quero vejam isso aqui basicamente é parte da manga ok aqui vai ser uma parte frontal do do nosso do nosso da nossa blusa aqui mas o que eu queria mostrar basicamente é o seguinte é o nome do nosso arquivo aqui veja eu vou vir aqui vou clicar aqui dá um delete nesse objeto aqui tuf e estando com essas partes aqui vejam agora que eu estou conseguindo girar ortogonalmente como eu queria desde o começo e não tava conseguindo por que que ctrl z ctrl z por que que você não estava conseguindo por causa do display viewpoint gizmo word word coordinates ok isto aqui é fundamental eu tava com isto aqui e eu confesso a vocês acho que isso é muito desagradável você procurar até na comunidade uma uma resposta a uma pergunta tão simples como essa eu me lembro que os primeiros vídeos que nós fizemos de marvel eu reclamei muito deste deste sistema aqui muita gente reclama também porque não consegue colocar display viewpoint cadê viewpoint não display gizmo gizmo word ok não consegue colocar isto de forma adequada e aqui está bom feito isto eu posso mostrar para vocês o processo vai continuar sendo esse ok eu posso dar um ctrl z ou vários ctrl z aqui eu queria só mostrar para vocês eu vou continuar a fazer o material aqui baseado nesta minha guia por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo